Oi gente, estou de volta. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Olá, eu sou o professor Dan e hoje nós vamos ver algumas expressões idiomáticas que nós brasileiros falamos aqui no Brasil. Vem comigo. Gente, quando nós estamos aprendendo português, existem coisas muito importantes que nós precisamos aprender. Verbos, conjugações, gramática, nossa, quanta coisa. Mas também é muito legal nós aprendermos algumas expressões idiomáticas que fazem parte da cultura do nosso país. No Brasil. E nós podemos usar essas expressões em algumas situações especiais. Vamos ver? A primeira delas que eu quero falar para vocês é a expressão deixar na mão. Deixar na mão. Deixar na mão é quando você não oferece ajuda ou quando você não recebe ajuda de alguém. Exemplo, ontem meu amigo me deixou na mão. Não veio aqui em casa consertar o meu carro. Nessa expressão, eu quero dizer que meu amigo não veio na minha casa e não me ajudou a consertar o meu carro. Entenderam? A próxima expressão que eu quero falar com vocês é uma expressão que muita gente fala dos brasileiros. Olha, cuidado! Aqui no Brasil nós chamamos o horário brasileiro. O que significa isso, né? O brasileiro muitas vezes você fala com ele uma hora e ele chega um pouquinho atrasado ou naquele momento. Bom, mas eu quero falar, não é sobre isso. Eu quero falar da expressão. E a expressão significa é em cima da hora. É em cima da hora. Em cima da hora significa que aquela pessoa resolveu, apareceu exatamente no último momento. Exemplo, ontem eu chamei minha amiga para jantar comigo às 9 horas e ela chegou em cima da hora. Quase perdemos a reserva. Exemplo, ontem eu chamei minha amiga para jantar comigo às 10 horas e ela chegou em cima da hora. Significa que minha amiga chegou no último momento. E você? Chega nos eventos em cima da hora ou não? Eu tento não fazer isso. Espero que você também não. Próxima expressão que nós usamos muito também no Brasil significa sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Mas como eu posso usar sombra e água fresca no dia a dia? Então, quando o brasileiro fala que ele gosta de sombra e água fresca, significa que ele gosta de coisas tranquilas. Exemplo, meu novo emprego é viver com sombra e água fresca. É muito tranquilo. Eu não tenho estresse. Muitos estrangeiros vêm para o Brasil porque consideram o Brasil um lugar de sombra e água fresca. Ou seja, para descansar sem preocupações. O oposto dessa expressão é nervos à flor da pele. Nervos à flor da pele. Nervos à flor da pele significa quando uma pessoa está muito estressada, muito ansiosa, muito nervosa. Então, olha o exemplo. Ontem eu briguei com o meu namorado. Estava com os nervos à flor da pele. Quando eu digo isso, eu quero expressar que eu estava muito nervoso, muito estressado, muito ansioso. E você? Quanto é que você fica com os nervos à flor da pele, hein? Conta aqui nos comentários que eu quero saber também. Tá bom? Próxima expressão que nós usamos também, né? Muito assim no Brasil é estar de boa. Estar de boa. Estar de boa significa quando você está no momento do seu dia muito tranquilo, sem tarefas, sem atividades, sem compromissos de trabalho. Você está relaxado. Então, olha o exemplo. Ontem eu falei com a minha amiga e perguntei se ela estava de boa. Quando eu falo isso, eu quero expressar o seguinte. Eu quero saber se ela está tranquila, se ela está livre, se ela está sem tarefas, se ela está relaxada. Então, estar de boa significa isso. Você não ter nenhuma atividade naquele momento. Eu posso também dizer, ei, vem aqui em casa, eu estou de boa. Ou seja, estou tranquilo, não tenho tarefas, não tenho trabalho, podemos fazer alguma coisa. E você, está de boa agora? E por essa razão, está assistindo esse vídeo? Ah, conta aqui nos comentários também que eu quero saber. Bom, para a gente terminar, eu quero falar uma expressão que nós usamos assim no dia a dia. E usamos assim. Quando eu escuto essa palavra, eu fico um pouco nervoso. E a palavra assim, ó. Agora que são elas. Agora que são elas. Quando eu escuto essa palavra, agora que são elas, nossa gente, eu fico assim, ai meu Deus, é agora que começa a dificuldade. Quando o brasileiro fala, hum, agora que são elas, significa que alguma coisa está para acontecer. E que vai começar um momento de dificuldade. Então, muita atenção. Tudo bem? Gente, temos muito mais expressões idiomáticas, muito mais coisas para explorar da nossa língua. Se você quer mais expressões como essas, com verbos, com alimentos e outras, pede aqui nos comentários. Não se esqueça. Se você quer aprender mais um pouquinho de português, venha para Caminhos. E esse vídeo, curta, comenta e compartilhe. E salve também. Até a próxima. Obrigado.